Música Terminou agora há pouco o leilão do 5G, o maior já feito pela Agência Nacional de Telecomunicações e o segundo maior da história do país, atrás apenas do pré-sal. Vamos saber de todos os detalhes do resultado final do leilão com a repórter Raquel Honorato, ao vivo de Brasília, está lá na sede da Anatel. Raquel, é uma fortuna envolvida, hein? Bem-vinda e boa tarde. Oi, Trale, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, a coletiva de imprensa acabou aqui agora há pouco, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, avaliou que o resultado foi positivo e anunciou que o total movimentado ficou em 46,7 bilhões de reais, que é um pouco menor do que o esperado, que era de 49,6 bilhões de reais. O leilão, ele terminou hoje, pouco antes das 11h30 da manhã, quando foram vendidos 19 lotes da faixa de frequência de 26 GHz. Ontem foram vendidos 26 lotes, o que dá um total de 45 lotes negociados nesse leilão do 5G. Essas faixas de frequência, elas funcionam como avenidas no ar para a transmissão de dados. E hoje, aqui também, durante a coletiva, foi anunciado que o total para se investir nas escolas de educação básica ficou em 3,1 bilhões de reais, o que é menos da metade do que o previsto, que era de 7,6 bilhões de reais. Mas, ainda assim, a Anatel acredita que esse valor é mais do que suficiente para se investir nas escolas e levar à internet. 15 empresas participaram da disputa das quatro faixas de frequência divididas por lotes nacionais e regionais. É por meio dessas faixas que vai chegar a internet 5G, que poderá ter uma velocidade até 20 vezes maior do que a atual. As operadoras vão explorar essas frequências por até 20 anos. A nova tecnologia vai chegar a todas as cidades brasileiras de forma escalonada até 2029. Até julho do ano que vem, nas capitais. Até 2025, em cidades com mais de 500 mil habitantes. Até 2026, nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Até 2027, nas cidades com mais de 100 mil habitantes. E até julho de 2029, em todas as cidades com mais de 30 mil habitantes. E em cidades menores, a previsão é que o 5G chegue até o final de 2029. Ao todo, 45 lotes foram arrematados, nas quatro faixas de frequência. A Winit 2 Telecom ficou com a faixa de 700 MHz, que tem como contrapartida levar a internet a 31 mil quilômetros de rodovias federais. Com isso, todas as estradas federais terão internet. Na faixa de 2,3 GHz, cinco empresas, Algar Telecom, Claro, Brisanet, TIM e Vivo, arremataram lotes regionais, que vão oferecer 4G em regiões específicas, que ainda não tem o serviço. Os lotes nacionais, da faixa de 3,5 GHz, considerados os mais importantes do leilão, por terem abrangência nacional, também ficaram com as maiores operadoras de telefonia do país, Claro, TIM e Vivo. Cinco grupos, Algar Telecom, Brisanet, Cloud2U, Consórcio 5G SU e Sercontel, ficaram com lotes regionais dessa faixa. Entre as obrigações estão construir uma rede privativa de comunicação para a administração federal e instalar rede de fibra ótica na Amazônia. Na faixa de 26 GHz, que é a com maior capacidade de transmissão de dados, as empresas Claro e Vivo arremataram os lotes nacionais para a exploração por 20 anos. Os lotes regionais ficaram com TIM, Algar e Flylink. A TIM também arrematou um lote nacional para a exploração durante 10 anos. Os lotes regionais ficaram com a TIM e a Neco. Como contrapartida, elas terão que levar a internet a escolas de educação básica. Com isso, serão seis novas empresas de telefonia no Brasil. A Anatel ainda vai decidir se os lotes que não tiveram interessados serão ou não ofertados no futuro. Ao todo, o valor movimentado no leilão foi de R$ 46,7 bilhões, menor do que o esperado, que era pouco menos de R$ 50 bilhões. Mas o ministro das Comunicações, Fábio Faria, elogiou o resultado. É o segundo maior leilão da história do Brasil. Só ficamos atrás do leilão do pré-sal. O leilão do 3G foi 7 bi. O 4G, 12 bi. A Telebrás, 22 bi. Todos somados, não chegam no leilão de 5G dos R$ 46,8 bilhões. E ainda nós temos, já autorizados pela Anatel, pelo TCU, alguns lotes que têm modelos de negócios que ainda não estão muito bem definidos, que podem ser comercializados em breve, de acordo com a própria agência, que nós podemos deixar à disposição, quem sabe no próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre.